Não, não imaginei que seria tão rápido, mas a gente vem treinando bastante soco aí com a Niputini, com o professor Iberê Reis de Maitai e o Marco Alvarez. A gente treinou bastante pra finalizar a luta, não achei que ia ser tão rápido. Você sente alguma sensação de reedempo agora, depois de perder a luta com o Travis Brown? A forma que você fez, que você conseguiu vir e virar coisas em seu caminho? I think I did a loss for him, but that's my opinion, and I think I did what's supposed to do. I'm a fighter, I go there to finish the fight as soon as possible, with a knockout or submissão. So I'm getting back in the way, and with this victory, put me one step ahead. And what's the story with the appeal that you had made to the commissioner? The story is, when you, you can see in the video, he landed two elbows, then it's not illegal, but it's questionable. And this didn't take me out. But the next one is illegal. And it's the same thing, then I jab you someone, kick you in the nuts, he fall and I kick him in the head, and he's out. I give you two different shots, that was illegal, but which shots take him out, the illegal ones. So that was my question, my under appeal, but they didn't fall through, so that's the life, keep going. How does it feel to have the fastest knockout attitude? Great, because I finished the first fight, but inside looked like I had much more time inside, like three minutes, four minutes, but it was just 15 seconds for us. What was your reaction when you found that out, that it made some history there? Really good, really good to be part of the UFC, I'm here since 2005, so I'm pretty much a long time here. I started in UFC 56, so we are in 162, so I feel good. You were in the UFC, you were out, you came back, Davis had some losses. Did you feel a sense of urgency in this fight that one of you might get a pink slip afterwards? Definitely, he came from two losses, I think, three losses, so, and I come from one loss, and if I lost for the guy with three losses, it doesn't sound good, but that's the life of the fighters, you know, you need to keep winning. Same thing as a, you know, quarterback, if he didn't land the right balls, he's going to be fired, so it's the same concept. Despite the loss to Travis Brown, you've still been doing very well since your turn to the UFC, you've won three of your last four, and you've finished all of your wins. Have you changed anything in your training that's caused this improvement? No, I just, you know, get my team together. Before I wasn't using my team, I was going to different locations to train, and right now I'm training 100% Team Link in New England. We have a couple locations in Worcester, Ludlow, and different locations there, but everybody goes there to help me, and that's a big difference that I bring to my new coming up. Well, I'm going to show you. Qual nocaut you like, do Crocopi or this contra o David Herrmann? Qual vai ficar mais marcado para você? Do Crocopi? Vai ficar mais marcado pela história, mas com certeza esse de hoje foi bom porque eu estava precisando. Acredita que vai ganhar o nocaut da noite? Grande chance, né? Ah, eu espero que sim, sempre tem um dinheirinho aí, eu estou torcendo por esse nocaut aí, mas vamos ver. Vamos fazer aquela pergunta de novo que eu não estava gravando. Você esperava a amazing performance, você esperava que fosse tão rápido, 17 segundos? Não, eu não esperava que fosse tão rápido, eu estava treinando bastante com o meu professor de Muay Thai, Iberê Reis, de Jiu-Jitsu Marco Alvam lá na Team Link, tem bastante para isso, tem bastante para terminar a luta. Não esperava que fosse tão rápido, mas estava preparado para isso. Gabriel, o que você viu no tape que te permitiu ter esse espectacular nocaut? Então eu bloqueio o seu giro e come back with counter-attack in half a second. Esse foi um grande gol, um final de 10 segundos, o que você acha que isso leva a você? Qual é o que você acha que você acha que você acha que se encaixa bem com você depois disso? Eu nunca pedi para a luta, porque nós nunca sabemos se ele vai ganhar o seu próximo fight, se ele vai perder o seu próximo fight, e se o UFC quer que esteja com essa luta. Então eu vou com a luta, se o organizar me colocando alguém na minha linha, eu vou aceitar. Eu nunca escolho meu oponente. Gabriel, o meu perfeição, você morale sehr parece-se boosted. Você tem borrowed um pouco de atitude, um pouco de energia, o que você gosta disso? Astristência para meu Team Link e studentes que ajudam a me muito cada dia no gym. Quando eu tenho treinamento, eu estou ensinando. E o melhor sentimento que eu tenho é ensinar os estudantes a aprender e isso me dá uma boa motivação para continuar.